Salve galerinha lá do B, Samuel Osidoro lá do B sempre contou histórias e todo mundo tem uma boa história pra contar Então hoje a gente vai contar a história de Jesus Jesus tem uma história muito peculiar Muita gente já ouviu a história de Jesus, mas desse Jesus vai ser a primeira vez Um Jesus maromba, se liga Bora! Jesus? É, e é isso? Estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Jesus E aí Jesus? E aí gurizada, como é que vocês estão, beleza? Uma coisa que é curiosa além de você chamar Jesus, você foi pastor por 10 anos Pastor, eu só glorifico quando eu sinto a obra de Deus Talvez por isso você tenha glorificado o corpo Porque na verdade nós não deveríamos sentir pra glorificar Mas glorificar até sentir Fui pastor por 10 anos, né? A gente acredita que, cara, ser pastor não é uma parada que você escolhe É uma vocação Então hoje, como fisiculturista, eu entendo que o mundo gospel ainda não entende A parada de você cuidar do seu corpo, de você buscar uma evolução física, mental e espiritual E pra mim tudo bem Então como eu percebi que cuidar do meu corpo os incomodava Eu decidi me retirar um pouco pra cuidar de mim mesmo E a hora que eu sentisse vontade, desejo, preparado pra retornar Eu retornaria Primeira vez que eu vou treinar com Jesus Tô abençoado Tô abençoado, Jesus Sempre treinando com Jesus Sempre divino tá vindo, treinando com Jesus, ó Começando no peito Eu penso que devia ser sofrido, né? Porque o crente como pra caramba Eu era evangélico, eu lembro Você maromba, sempre sai ao lanche Não, nasci no lar é evangélico, eu sou um desviado Era, porque hoje a gente vai voltar pra Jesus, hein? Já tô com Jesus, já Já tô com Jesus aqui, meu amigo, só no melhor lugar Era difícil? Sempre sai pra comer um lanche, pós-culto Eu sempre fui muito magrinho, gurizada Eu era o tipo de pastor que fazia muito jejum Pra você ter uma ideia, eu entrava no meio do mato Ficava sete dias sem comer, só tomando água Então quando eu saía, eu era só o pó Aí você ganhou o quanto de massa, você tem essa estatística aí? Cara, hoje eu tô com 92 quilos Eu pesava 64 Um pouquinho mais que um saco de cimento E a galera da igreja que te acompanha hoje? Vem você maromba agora? Cara, até hoje, né? Tem uma galera que me encontra na rua Ô pastor, tipo, não para A galera não para Tem uma galera que tá no meu Instagram aí A maioria é crente desviado Você competiu também, pô? Subiu no palco, foi em terceiro lugar? Competi, né? Esse ano eu decidi que eu iria me propor a me desafiar E acabei ficando em terceiro lugar, cara Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo Uma coisa que você falou também Que você não tá mais expondo tanto o seu corpo Você tá maromba Mas você até tirou as fotos do Instagram aí Ninguém mais vai ver esse shape do pastor aí Só a minha futura esposa vai ver esse shape agora Vai guardar pra esposa, pastor? Vou, vou guardar pra ela Não vai pôr mais um tanquinho pra jogo? Só pra ela E de repente numa praia, numa piscina, né? Mas é porque, galera Um shape, um corpo bonito Atrai todo tipo de coisa Tanto coisa boa como coisa ruim Então hoje, eu só quero na minha vida Aquilo que me agrega Aquilo que soma positivamente na minha vida Você mantém a base cristã, então? Mantenho Mesmo hoje não estando congregando em nenhum tipo de igreja Eu percebi que ter uma mente saudável, cara É você manter a sua espiritualidade E a Bíblia, cara, é a base de tudo É que muitas pessoas não sabem interpretar a Bíblia Infelizmente, né? Elas são ouvidas, às vezes, até pelos próprios traumas Na hora de ler a Bíblia E acabam não entendendo quem é Deus Qual o propósito Jesus Curizada, entimei o gigante aqui pra emagrecer Pra entrar no Projeto Fênix E ele se comprometeu Disse que vai virar bodybuilder, hein? Jesus mandou Como é que eu não vou obedecer, né? Palavra de Jesus aí, ó Foi pastor 10 anos Hoje é um marombeiro E é isso, Curizada Melhor coisa Cuida do teu corpo Cuida da tua mente Cuida do teu espírito Que você nunca vai se arrepender Esses são os três pilares da sua vida Mente, corpo e espírito Já era Se você tiver isso aí bem estabilizado Meu filho, esquece Você vai chegar onde você quiser na sua vida O Jesus Maromba de Campo Grande É, nós E aí E aí E aí E aí